Bem, meus amigos do programa Arana Rodei, estamos aqui ao lado da Xará. Eu que acompanho o trabalho dela há muitos e muitos anos e estou acompanhando o sucesso estrondoso. Bruna, explica isso para o povo. Ah, pois, graças a Deus, né? O sucesso é o resultado de um trabalho bem feito, humildade, Deus na frente sempre. Graças a Deus as portas estão se abrindo cada vez mais para a música caipira, para a viola. E estou muito feliz, estou fazendo muito show, trabalhando muito. O resultado é do tanto de fãs que estão crescendo cada vez mais nas redes sociais e acessos no YouTube. Isso é muito bacana. Estou feliz demais. Só tenho que agradecer a Deus e a todos os fãs. Bruna, as mulheres no sertanejo de 2, 3 anos para cá, elas deram um boom realmente, tanto na parte feminina como no sertanejo, certo? Ou numa levada mais moderna. Você defende a viola da escor da bandeira sertaneja. Sofre algum preconceito ainda hoje com esse boom das mulheres no sertanejo? Você empunhando a viola da escor da moda de viola, você ainda tem uma restrição com o público ou com o contratante ou não? Você já abriu seu espaço e com certeza a moda de viola hoje está na boca do povo. Está na boca do povo. Graças a Deus as portas se abriram para toda a mulherada do sertanejo. Cada uma traz um formato diferente das meninas. A Paula Fernandes, Simone Simaria, Mária Marais. Cada uma tem um jeito de vestir, tem um estilo de música para cantar. E eu estou nesse meio, nesse bolo todo aí da mulherada defendendo a música Caipira. Acho que eu sou a única, né? O diferencial que resgato a música Raiz. Não vou deixar ela morrer nunca. E eu fico muito feliz dos shows estarem sempre lotados, ver os universitários, a galera jovem querendo tocar viola, cantando os modão que eu faço nos shows. Isso é muito gratificante. O que é sucesso para você? Ah, sucesso é consequência de um trabalho bem feito, né? Não tem muito... Mostrar a moda para o povão já é um sucesso absoluto. Ah, é. Onde eu consegui chegar com a viola Caipira já é um sucesso para mim. Já é um sonho realizado. Ano passado eu ganhei o Grammy Latino. Participei do DVD do Estãozinho Chororó, que são meus ídolos. Cantando dois modão Raiz mesmo, Majestade Sabiá e Caipira, que são duas músicas lindas. E a gente vai trabalhando sempre, defendendo a bandeira da viola Caipira. Tem novidade para o ano que vem? Esse ano ainda eu pretendo lançar uma moda, com uma participação nacional bem legal. A gente já está em estúdio e vamos ver se eu consigo lançar essa moda esse ano ainda. Então dá um recado para o povo. Rodeio e música sertaneja. Lado a lado? Ah, lado a lado. Eu sou muito parceira, eu amo o rodeio, gosto demais da galera que trabalha no rodeio. E a galera fala muito da rixa, né? Ah, os artistas brigam com a galera do rodeio por causa de horário, por causa de espaço. Eu acho que se todo mundo respeitar todo mundo, cara, todo mundo consegue andar um do lado do outro, um ajudar o outro, até porque um depende do outro. Ah, o artista não depende do rodeio, o rodeio não depende do artista. O público vai lá para ver os dois, vai lá para ver o rodeio, depois acontece o show. Ah, eu sou muito parceira, viu? Eu não entro nessa rixa boba aí, não. Eu gosto de rodeio, gosto de assistir, gosto de chegar antes, quando tem rodeio para ficar assistindo. Sou paz e amor. E a sua moda já está no Brasil inteiro, no Spotify, que eu já baixei a playlist e vim para o rodeio com a minha esposa escutando. Pô, vamos hoje, quiser escutar Bruno e Viola, em qualquer plataforma digital tem, né? Tem, em todas as plataformas digitais, tem no meu site, no Facebook, Instagram, tem no YouTube, meu DVD, lá tem os clipes também. Então, tomo tudo, vi. Nós é caipira, mas nós é moderno também. Tomo em tudo. Bruna, parabéns pela trajetória, que Deus continue abençoando grandemente sua carreira. O programa, né, no rodeio, está de portas abertas. Passou por Vargem Grande do Sul, para, que a gente vai gravar com você. Obrigada, obrigada pelo carinho. Nós, artistas, só temos a agradecer a Deus, aos fãs e a vocês. da mídia, da TV, do rádio, que estão sempre divulgando o nosso trabalho e torcendo e trabalhando junto. Muito obrigada. Bruna Viola, programa Arena Rodeio.